Para completar as informações do trigo, vem aí o Marcelo De Baco com a agenda do trigo no ar, Davi. Bom pessoal, tivemos uma semana bastante interessante e nós tivemos aí um acréscimo de 1,8% nos preços internos pagos pela exportação, também alguns munílios acompanharam. Em relação ao câmbio, no ano passado, na mesma época, nós tínhamos um câmbio até mais caro, a 5,63 da data do dia 8 de outubro. Em relação aos preços internacionais, o trigo hoje, FOB Rio Grande, para exportação vale 100 dólares mais do que valia no passado, ou seja, ele teve um aumento de 57% no preço em dólares na exportação e o mercado interno 48% de acréscimo em relação ao ano passado. Essa diferença entre a exportação e o mercado interno, esse acréscimo, se deve também ao aumento de custos do frete, que deve corroer um pouquinho aí esse espaço, esse gap de preços que tivemos. É um bom momento de fazer negócios, a gente sabe que a safra está na frente, a demanda mundial é forte, por isso mesmo os preços estão tão carregados. Nós temos uma janela pequena aí de exportação, até 15 de março tem que sair toda a exportação para a entrada do soja, até 20 de janeiro tem que sair um pouco de trigo para abrir espaço para o milho. Então é bom ficar atento e participar de todas as oportunidades que o mercado está dando, que os preços estão bons. Um forte abraço, excelente final de semana, fique conosco! Tchau! 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 Tchau!